flores de cera são plantas encantadoras é uma trepadeira que eu tenho verdadeira paixão e essa roia que eu vou mostrar para vocês é uma oia carnosa compacta é magnífica eu tenho ela alguns anos desde antes de mudar aqui para Itupéva e ela está com coxonilha e se você tem essa oia você sabe a dificuldade em lidar com a coxonilha nela então fica aqui comigo meu nome é Grazi Bittencourt você está no canal Alma em Flor e eu vou te mostrar hoje como eu vou tratar a coxonilha dessa oia que tá que me dá muitas e muitas e muitas flores e eu vou deixar a flor dela aqui para vocês verem já postei no Insta já postei no Face e é um sucesso tremendo então vamos cuidar da minha menina da minha trepadeira porque ela merece e eu quero ver mais flores ainda é bom aqui está minha oia e por que que é difícil tratar coxonilha nela porque a folha dela é assim fechadinha a folha dela além de ser curvada é fechada e dá coxonilha aqui dentro então quando a gente vai e quando a gente precisa colocar o produto aqui dentro olha que situação caótica aqui tem coxonilha tem coxonilha aqui e eu tava eu aplico a terra de diatomáceas para poder fazer o tratamento contra coxonilha é um produto natural que não é tóxico não agride o meio ambiente nem a minha saúde no entanto com o pulverizador né o borrifador aplicar dentro de cada uma dessas folhinhas tá me dando um trabalho absurdo e aí eu vou fazer de uma outra forma eu tenho aqui um balde com 6 litros de água e eu vou preparar a solução junto com vocês usando a terra de diatomáceas nessa em 6 litros de água e vamos ver mergulhar as hastes e vamos descobrir se a terra de diatomáceas vai fazer abortar esses dois cachos de flor é um início de uma segunda floração dela porque ela já deu uma floração muito exuberante nesse ano e agora ela tá no início de uma segunda floração só que ela já deu já tinha coxonilha aqui para baixo é coxonilha é no pecilo das folhas coxonilha nas folhas mais velhas essa que foi foi uma oia que quando eu trouxe aqui para itopeva ela queimou demais ficou muito feia eu consegui claro que onde queimou continua feio mas eu consegui recuperar a saúde dela e ela me dá muitas flores a primavera e o verão todo então vamos cuidar da mocinha né então vou começar preparando a terra de diatomáceas junto com vocês não vou usar balança vou usar como ela tá com bastante coxonilha eu vou usar na proporção de seis gramas para cada litro d'água é o fabricante recomenda quatro gramas mas quando eu tenho uma infestação grande eu subo um pouquinho essa dosagem pelo menos na primeira e na segunda aplicação para poder dar um tratamento mais forte depois eu retrocedo para os quatro gramas como que a gente faz sem balança eu tenho aqui o balde existe ele também todos esses produtos que eu vou mostrar hoje gente tem no meu site a venda que é o primeiro link aqui da descrição do vídeo a gente usa colher de sobremesa com um morrinho alto para fazer as seis gramas então uma a duas e três e quatro e cinco e seis claro que com uma balancinha fica muito mais econômico porque você tem certeza da gramagem que você tá colocando então seis gramas por litro seis litros seis colheres de sobremesas cheias agora eu vou aqui mexer e bem para o produto misturar e vou mergulhar essas hastes aqui dentro vou deixar bem encostadinho aqui ó claro que não vai pegar a haste toda né e nem todas as hastes mas só de diminuir o número e e e aí ó eu vou dar um banho eu vou jogar a terra de diatomácea aqui que é isso que a gente precisa fazer a terra de diatomácea precisa entrar na planta como um todo então ó vou pegar mais imagina eu folhinha por folhinha achei essa dessa forma mais fácil e agora vou dar um banho porque a terra de diatomácea precisa entrar nas folhinhas e a coxonilha chega num ponto que ela vai ela come a folha e faz buraco na folha gente é uma judiação e vou deixar aqui mergulhado dessa forma por pelo menos uns cinco minutos e é claro aqui em cima não tem jeito né ó produção mostra é exatamente essa folha para as pessoas conseguirem identificar e identificar porque essa não é aquela coxonilha que anda né aquela coxonilha é parece a coxonilha é exatamente a coxonilha de raiz que está aqui e ó e aí com o borrifador a gente dá o banho na planta e tem que fazer isso em todas não tem jeito então assim muita gente desiste de cultivar essa flor de cera justamente por causa disso porque quando a gente tem problema com a danada da coxonilha olha aqui produção vem cá consegue chegar aqui pertinho é isso que acontece e aí eu preciso tirar haste por haste folha por folha não tem jeito porque se não fizer coxonilha é uma praga chata é uma planta é uma trepadeira tem uma exigência maior em adubação e principalmente nessa época de floração a gente não pode bobear para não enfraquecer a planta e quando a gente gosta a gente faz né como é que eu vou deixar ela me traz tanta alegria tantas flores olha meu Deus do céu que dor fazer a limpeza da minha mocinha olha que coxonilha fazer a limpeza aqui da minha mocinha para ela continuar e dando muitas flores e cada dia mais e mais e mais longa amo tanto essa planta que eu tenho mais um vaso dela girei o vaso e agora vou colocar as outras hastes mergulhar aqui e onde não alcança eu vou jogando com a mão para entrar nas folhinhas porque dá um dó de ver a planta assim e ela é danada essa coxonilha olha que pecado e dá uma agonia eu vou vendo eu vou tirando com a mão também deixa eu colocar as outras hastes aqui mergulhadas na solução bom, eu acho que deu para vocês entenderem o princípio o que eu estou fazendo a forma mais fácil de tratar essa coxonilha tem que fazer isso com todas as hastes mergulhar todas as hastes dentro da solução de terra de diatomáceas e mais para frente eu volto para falar para vocês se aquele caixinho de flor, aquele buquê morreu ou não em função do tratamento porque isso vai ser uma novidade para mim acredito que para vocês também tratamento feito vou agora, dei um bom banho nelas esse banho eu vou precisar repetir gente um ciclo de quatro semanas tratamento com a terra de diatomácea para fungos e para insetos sugadores e para qualquer tipo de planta qualquer tipo de planta roias, amambaias, orquídeas, cactos e suculentas a gente dilui o produto na água dá um banho generoso e geral na planta por quatro semanas com um intervalo entre um banho e outro banho de sete dias se por um acaso a sua planta receber água, chover na sua planta e a planta for lavada e o produto sair da planta esse banho tem que ser antecipado porque o produto precisa ficar em contato com a planta durante 28 dias que é o ciclo de tratamento ok? muita gente está deixando de usar o produto no verão porque no verão chove bom, isso eu considero uma escolha não muito inteligente por quê? porque no verão as pragas de modo geral proliferam muito rapidamente é um produto barato se você levar em consideração que você vai usar seis gramas de produto para cada litro d'água para pulverizar a sua planta então vale a pena repor para você conter para você realizar o tratamento e conter a multiplicação das pragas ok? porque se você esperar a chuva passar para tratar no outono pode ser que ao invés de ter uma planta contaminada com pragas você tenha a sua coleção inteira então o tratamento é esse vale a pena ainda que em época de chuva sim, tratar as suas plantas e agora visto que as roias são é uma trepadeira e tem uma exigência maior achei uma coxonilha aqui tem uma exigência maior em adubação eu vou fazer a adubação nesse momento visto que ela veio de uma floração muito intensa usando o bocache tá? tô aqui a gente tem os produtos em dois é... eu trouxe o balde para mostrar para vocês o balde e trouxe o zip porque todos os produtos são vendidos em zip e em balde então vou usar uma colher de sobremesa no canto do vaso como é um vaso grande não vou usar uma colher só vou distribuir aqui esse daqui é um vaso tamanho cuia 21 espalhar aqui e aí com a própria terra a gente molha para o produto como eu tô vendo para não desperdiçar o produto já vou fazer aqui a reguinha deixa eu tirar essas hastes daqui de dentro que já estão tratadas e com o próprio produto eu vou regar para ele já ir penetrando no substrato e fazer a adubação minha roia está tratada minha flor de cera está tratada com terra de diatomácea e agora adubada com o bocache se vocês gostaram do vídeo não esqueçam o like está chegando hoje seja muito bem-vindo se inscreva no canal curta a página e compartilhe esse vídeo nas redes sociais para que mais pessoas aprendam a cuidar dessa roia dessa flor de cera que é tão linda mas que realmente é um desafio por causa dessas folhinhas todas recurvadas que ela tem um super beijo no coração e até o próximo vídeo tchau você tem condição mas tem condição que a gente tem que parar o trabalho para poder dar um pouco de chamego para a gatinha youtuber que quer uma está fazendo gracinha estou fazendo gracinha vovó estou fazendo gracinha faz o favor vovó